E aí meus guerreiros, beleza? C.I.D.C. traz pra vocês aqui mais um vídeo e o final de um começo para o Cloud Game Bem galera, pra quem já viu no canal tem o teste praticamente tudo que eu pude fazer no xCloud e só faltou o que eu prometi no último vídeo que eu mostrei streamando no Chromecast 2.4 fazendo o stream da tela de um celular ruimzinho e como vocês vão ver aí de fundo enquanto eu vou aqui falando não foi nada agradável, algo que eu já esperava até porque mesmo utilizando 2.4 GHz a placa desse celular meu é um Redmi 6A é um celular mais antigo e com certeza a placa é mais antiga é uma tecnologia mais antiga então vocês tem que entender a gente me pergunta vou fazer um vídeo falando só sobre TV Box e a questão de compatibilidade com o xCloud é que mesmo tecnologias que seriam idênticas na realidade idênticas 2.4 GHz nós temos hardware diferentes o celular mais antigo não vai ter uma qualidade de conexão de um celular mais recente é igual roteador roteador temos diversos no mercado por isso que temos essa discrepância de preço porque mesmo alguns hoje em dia a gente já utiliza o x5 GHz mas há uns 10 anos atrás quando eu estava ouvindo se falar de 5 GHz mesmo roteador com 2.4 nós tínhamos bandas mais largas e melhor conexão tudo isso devido ao hardware e o firmware da placa e é claro no smartphone em qualquer outro equipamento eletrônico não vai ser diferente inviável jogar dessa forma se o seu celular já roda assim aceitável não tem como você espelhar no Chromecast você vai ter problemas por que um fim de um novo começo? na realidade aqui mais para o canal em si porque igual eu já falei fiz testes incontáveis sobre o xCloud em diversos aparelhos em diversas situações e eu já não tenho nem mais ideia do que fazer igual eu já falei em outros vídeos eu não vou ficar inventando moda para ficar enchendo linguiça aqui igual os outros canais fazem até porque esse nunca foi o foco do canal e se eu fizer isso quando chegar o momento de eu alterar o que eu trago aqui que são tutoriais diversificados o canal vai ser jogado lá embaixo que já está sendo um pouco o caso se antes eu tinha 100 visualizações em média ou no mínimo de qualquer vídeo que eu ponha qualquer vídeo agora que eu ponho diferente de xCloud visualizações às vezes até 50 porque o YouTube ele vai recomendar só o que eu tenho postado com mais frequência e como você já viu também faltam dois dias quer dizer que não trarei mais xCloud aqui no canal? então agora a única coisa que resta testar é tecnologia nova nesse serviço que eu achei incrível quais seriam? na realidade faltam duas na minha opinião a gente pode contar até três se a gente for falar de recursos o principal deles eu acho que é o recurso que até o GeForce não tem que é a questão da gente fazer as configurações avançadas de conexão como resolução taxa de bitrate e por aí vai isso falta no xCloud até hoje não foi implementado depois de cinco meses já o serviço sendo anunciado aí no Brasil se a gente contar já vai pra um ano desde que lançaram o beta aí pra gente testar e que eu também fiz os testes a outra coisa que tá faltando disparadamente é uma aplicação para Android TV que até hoje não temos notícias ficou só especulações até o fim do ano e não se ouviu mais falar sobre isso e a terceira coisa que seria bacana já que esse vídeo aqui mostrando o teste aí do Chromecast é espelhamento nativo para Chromecast da aplicação seria tipo a Netflix você seleciona ali seu jogo manda espelhar a tela diretamente da aplicação que é muito mais fluido não tem delay se você pegar por exemplo se você espelhar o seu aparelho e abrir a Netflix não é a mesma coisa que você nativamente espelhar a Netflix no aplicativo da empresa então até trazer esses três novos recursos a não ser que seja algo assim que eu não tenha pensado que eu acho que se eles não trouxeram isso até agora algo relacionado diferente interessante vai ser mais difícil ainda eu não assinarei o Xbox Game Pass a não ser se eu for pegar uma outra conta para poder novamente pegar por 5 reais ou até mesmo fazer teste conseguindo por 10 reais dois meses para trazer para vocês conteúdo aqui mas fora isso até o momento se a gente pegar os 3, 4 últimos meses com os testes que eu fiz não tem nada de diferente do que falar aí do xCloud eles não implementaram nada mesmo só a encheção de linguiça igual eu já citei mas não paramos por aqui eu estou devendo testes por exemplo do GeForce Now me pediram aí para me testar no Android TV nos Estados Unidos eu achei bem válido até porque aqui no Brasil o GeForce Now ele não está igual o americano que você pode jogar uma hora gratuitamente as filas são menores está bem capenga aqui no Brasil que se você não desembolsar os 45 reais vai ser difícil você conseguir jogar o seu momento gratuito de 30 minutos eu só consegui essa façanha no máximo duas vezes mesmo assim tentando várias vezes porque no meio da fila ali você perdi a conexão e aí você tinha que começar a fila tudo de novo ou nem consegue fila uma das aplicações que eu achei interessante a gente testar aqui vai ser o Tick Cloud que eu já trouxe teste para vocês mas que gratuitamente é quase impossível você jogar como assim gratuitamente você tem que pagar os 6, 7 reais para se tornar um premium uma coisa assim um VIP e aí você ganha pontos e dessa forma você consegue entrar no jogo mais rápido mesmo assim relatos que eu vi coisa de 15, 20 minutos mas o que temos de interessante no Tick Cloud no momento que está disponível Good of War isso mesmo que vocês escutaram o legal do Tick Cloud é só esses jogos que não temos aí no X Cloud por exemplo ou que no GeForce Now nós teríamos que comprar como GTA 5 e agora o Good of War por isso que o serviço ainda é bem utilizado é bem falado porque eles tem uma proposta ali diferente que seriam os créditos mais essa assinatura e jogar jogos que não estão disponíveis no GeForce Now e no X Cloud de forma mais em conta no caso do X Cloud se tem ou não tem no caso do NVIDIA tem que comprar quer ir mais 45 reais de assinatura mais vamos colocar 50, 60 reais do jogo é fica complicado tem muito tempo que eu não testo o GTA 5 eu nem sei se no GeForce Now tem o GTA 5 se tiver deixa aí nos comentários que aí é mais válido então assim se for para gastar 45 reais no momento com o X Cloud eu prefiro pegar os 45 e trazer agora o conteúdo de GeForce Now que está faltando no canal apesar que agora dá para a gente trazer ainda os conteúdos com VPN jogando de fora que vai estar bem mais tranquilo porque antes não tínhamos esse serviço na América do Sul e muita gente passou para a América do Sul liberando slots para a gente estar jogando nos Estados Unidos ou ali na América do Norte para fechar aqui com chave de ouro minha conclusão com o X Cloud é que ele é um serviço incrível se você tem um dispositivo que rode vale a pena até pagar os 45 reais apesar que você pode por exemplo comprar um cartão de 200 reais do Live Gold e transformar mais 5 reais no Ultimate por um ano e por que eu não vou fazer isso agora porque minha conta vai se tornar gratuita e provavelmente dentro de 3 meses eu não poderei fazer esse esquema não ser em uma conta nova mas mesmo igual eu estava falando os 45 reais por mês é muito válido a gente pensar nos outros serviços porque por exemplo GeForce Now você ainda paga os 45 reais você não tem aquele primeiro mês de 5 reais que no caso aqui a gente conseguiu utilizar por 4 meses nesse caso a gente tinha por 5 reais 3 meses os 4 meses foi utilizando aquela promoção do PC que foi 10 reais na realidade ambas foi 4 meses porque foi o código da Crunchyroll de 3 meses que transformamos em 4 por 5 e depois tivemos os 4 meses por 10 e que agora até o momento não tem nenhuma promoção se tiver eu trago para vocês aqui beleza tirando isso a biblioteca do Xbox Game Pass no geral é fantástica porque você paga 45 reais você tem acesso a jogos para consoles se você tiver console da Xbox você tem acesso a jogos para PC se você tiver PC e você ainda pode jogar na nuvem como a Xcloud ainda está em beta diferente dos outros serviços você pode assinar eu acho que é 30 reais cada um separado que seria o que? 15 reais mais barato mas eu não sei se no futuro eles vão colocar mas seria muito válido eles além de ter o para PC 30 o do Xbox 30 eles colocarem só o Xcloud 30 reais aí cada um assinava aquilo que eu queria ou se quisesse melhor de tudo assinava o Ultimate que ainda te dá a possibilidade de assinar diversos serviços como por exemplo que eu usufruí o Disney Plus que eu consegui pegar um mês tem até o vídeo aí mas não consegui pelo mercado pago eu tive que fazer pelo cartão e os dois meses de Crunchyroll que eu consegui também o Bagatela nessa promoção de 5 mas 45 reais você tinha isso apesar que o Crunchyroll também acabou e o Disney acabou agora vamos ver quais serviços vão colocar se vocês tiverem outras ideias aí de outros cloud game também eu posso estar trazendo aqui pro canal eu vou dar uma pesquisada mais a fundo aí nos outros serviços como o Stadia que eu não sei como tá tem outros aí que eu acho assim meio fora da realidade o preço que esses 45 reais já é inviável pra muita gente imagina você pagar 80 reais pra jogar aí no cloud game mas provavelmente esses outros canais que faz vídeos conteúdos desse tipo de serviço claro é patrocinado ganha o serviço gratuitamente ele não vai fazer divulgar ali algo que ele tá tendo que pagar mais caro que do GeForce Now por exemplo espero que vocês tenham gostado desse vídeo espero que vocês tenham gostado dos conteúdos que eu trouxe aí sobre xCloud se tiverem ideia aproveitem esses dois dias aí pra falar que eu já trago aqui rapidinho mas a partir de sábado aí eu já vou estar tentando aí trazer os outros serviços pra vocês beleza um forte abraço do Sensei e fui meus guerreiros e fui meus